Oi tubas, hoje é a primeira vez que eu vou fazer um vídeo falando em português sobre algumas diferenças que eu encontrei aqui na Inglaterra. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui na lista foi a questão de dirigir. É muito estranho ainda, eu ainda não me adaptei à questão de prestar atenção quando eu vou atravessar a rua, porque isso não afeta só as pessoas que dirigem. No Brasil nós dirigimos pela esquerda e aqui eles dirigem pela direita, então isso é bem confuso, a pessoa tem que prestar muita atenção, tem que sempre lembrar, porque às vezes a gente esquece, porque vai passar na rua. Então essa é uma das grandes, assim, choque, questão, você tem que passar um tempo para processar, que aqui é diferente. Aquele ponto 2, o papel higiênico aqui eles não colocam no lixo, eles colocam dentro da privada, porque o lixo aqui é separado e eles entendem que o lixo, o papel higiênico, ele não se encaixa em nenhum dessa divisão que o lixo é dividido. Então eu posso falar depois da maneira com que eles tratam o lixo. Ponto 3, as casas aqui não são feitas de tijolos. Geralmente tem algumas partes da casa que são feitas de tijolos, mas a maioria das casas, a maioria da parte da casa não é feita de tijolos, é feita de gesso. Então as casas aqui não tem estrutura para colocar uma rede, porque não é, não tem força suficiente para aguentar o movimento da rede, né, de você ficar passando a parede. E as construções, uma coisa bem interessante sobre as casas é que existe casas aqui mais velhas do que o Brasil. Então tem cantos que eu visitei, que as casas foram construídas, as construções foram construídas antes do descobrimento do Brasil. Ponto 4, aqui as águas das torneiras, aqui as pessoas tomam água da torneira. Então a água da torneira aqui é água potável, então você pode beber água da torneira da pia, você pode tomar água da torneira do banheiro, então você pode tomar água de qualquer lugar, porque a água é potável. Eu não gostei muito da água não daqui, mas eu posso falar da água depois. Ponto 5, nos banheiros não existe tomada, porque é proibido para evitar acidentes, porque a questão de misturar água com energia. Então para você ligar a lâmpada do banheiro, a lâmpada é por fora do banheiro, não existe nenhum tipo de tomada dentro do banheiro. Ah, a lâmpada do banheiro, a lâmpada é por fora do banheiro, não existe nenhum tipo de tomada. Ponto 6, é muito engraçado, e aqui as pessoas não reclamam por isso, porque eu acho estranho, a maioria das ruas aqui são de duas vias, mas só tem espaço para um carro, então é como se fosse a ponte de igapó antiga, que passa um carro e os outros tem que ficar esperando, e quando ele termina de passar vem outro. As pessoas não reclamam sobre isso, e isso é muito comum aqui. Rua com duas vias, só que só tem espaço para passar um carro. O ponto 7, a questão das moedas aqui é difícil de identificar, geralmente as outras moedas em outros países que eu tenho conhecimento, eles têm o número tipo 1 real, tipo 50 centavos, 10 euros, assim, tem bem visto o número, aqui não. No centro da moeda sempre tem a face da rainha, e ao redor tem um nome com um número, então você tem que prestar bem atenção assim, então eu sou um pouco cega, então eu tenho que olhar bem de pertinho em todas as moedas para saber quanto essa moeda vale. Questão 8, todas as casas pelo menos tem uma banheira, então a maioria das casas existe pelo menos uma banheira aqui, que não é muito comum no Brasil, mas aqui é. Ponto 9, a TV aberta aqui, tipo no Brasil, Globo, SBT, Recall, aqui é pago, a TV aberta aqui, a BBC é pago. Cada pessoa aqui paga 150 libras por ano, a BBC, para assistir a TV aberta. E se você quiser assinar a Sky, Netflix, alguma coisa do gênero, você paga essa empresa, e essa empresa precisa pagar uma porcentagem, a BBC, porque você está assistindo. Não sei por que isso, mas é assim que acontece. Ponto 10, o lixo aqui é recolhido apenas uma vez por semana, e a questão do lixo é limitado, você não tem assim, todo o lixo que eu tenho vai ser carregado lá pelo carro quando for sexta-feira, não. Você tem uma limitação da quantidade do que o lixo vai recolher. Então, assim, é meio, bem diferente. Porque no Brasil a gente tem, pelo menos em Saramerica, a gente tem coleta do lixo 3 vezes a semana. Então, seria bem difícil imaginar uma vez por semana, e limitado por causa da quantidade de lixo. Você tem gostado, e tem outras coisas que eu vi, diferenças, curiosidades que eu tenho para falar, mas se eu falar tudo agora vai ficar muito grande. Então, nos teremos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Siga o canal, dê aquele joinha, e não esqueça de assinar o sininho para ver as atualizações. Até o próximo vídeo.